Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros pelo ex-namorado ontem à noite em Itatiba. De acordo com a prefeitura, com a polícia, desculpa, o crime aconteceu em uma casa de shows no bairro Cruzeiro. Juliana Barros levou um tiro na cabeça. O ex-namorado foi baleado por um policial de folga que estava no local. O homem não resistiu e morreu. Segundo a polícia, ela tinha medida protetiva contra o homem.